As imagens são das câmeras de segurança do banco. O rapaz de preto é um cliente que aguarda para usar o caixa eletrônico. O primeiro bandido que entra é este, de casaco, boné e mochila. Em seguida, entra uma cliente. Alguns instantes depois, chegam outros dois criminosos, de vermelho e azul. Logo atrás, está o quarto e último bandido. Agora veja por outro ângulo. O primeiro assaltante que entrou de mochila finge usar o caixa eletrônico. O de azul para trás, como se estivesse na fila. De repente, tira a arma da cintura e anuncia o assalto. O segurança saca a arma, reage e os dois trocam tiros. Note que a funcionária que está atrás do balcão abaixa a cabeça, enquanto um outro vigilante armado aparece. A jovem segura a perna com as mãos. Ela foi atingida e deixa a cadeira mancando. O segurança guarda a arma e só então percebe que a moça está ferida. Sentindo dor, ela se apoia na mesa e então busca ajuda dentro da agência. Ela não foi a única ferida. Esta senhora, que entrou ao mesmo tempo que os bandidos, também foi baleada. Tudo foi muito rápido. A tentativa de assalto durou 30 segundos. Veja que assim que percebe os tiros, o rapaz que estava perto da porta corre para escapar dos disparos. Em seguida, os quatro bandidos fogem correndo. Imagens gravadas por câmeras instaladas na rua lateral ao banco mostram a movimentação dos bandidos antes do crime. Eles permanecem do lado de fora da agência, andando de um lado para o outro por cerca de 10 minutos, apenas observando a movimentação. Primeiro, são esses dois que sobem a rua em direção à agência. Em seguida, surge o de casaco vermelho e logo depois o de boné e mochila, que foi o primeiro a entrar no banco. A mesma câmera também registra a fuga da quadrilha após a troca de tiros. E assim,